Para facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços de trânsito, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão realiza um mutirão virtual de atendimento para a regularização do CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. O coordenador estadual de gestão de trânsito, Bruno da Silva, ele vai contar pra gente detalhes nesse vídeo. Põe ele pra falar aí, DS. A SET, Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, tem feito um mutirão virtual para a regularização do CRLV 2023. O objetivo é prestar o serviço de uma forma rápida, prática e eficaz, sem a necessidade de um deslocamento até a unidade física. O serviço fica disponível durante todo o mês de agosto, pode ser acessado pelo proprietário do veículo e é necessário ter em mão os documentos de identificação. Lembrando que o atendimento virtual é feito de segunda a sexta, de 8h30 às 16h. Basta acessar o site trânsito.mg.gov.br, na aba Veículos, clicar em Motivo do Não Licenciamento, preencher o formulário com os dados do veículo e será emitido todas as pendências. Caso ainda persistam as dúvidas, poderá realizar uma chamada de vídeo através da conta GOV e será redirecionado para um atendente especializado. As datas já foram divulgadas pelo governo, mas vale relembrar. Placas com final 1, 2 e 3 a partir de setembro, 4, 5, 6 a partir de outubro, 7, 8, 9 e 0 a partir de novembro. E o recado está dado, né?